Em Santo Antônio da Platina, um casal também de traficantes foi preso. Põe na tela, por gentileza, produção, pra você que nos acompanha, aqui ó, na tela do programa do Tanilo, pra você que nos acompanha, mais ocorrências policiais pra você que está nos assistindo aí. Mais ocorrências policiais. Olha só, gente. Com base aí em denúncias sobre um determinado indivíduo que estaria realizando tráfico de drogas lá na rua Antônio Bernardes, aqui em Santo Antônio da Platina. Olha só, gente. Os policiais iniciaram o monitoramento do local, quando em dado momento flagraram dois usuários que chegaram de moto no local e compraram entorpecentes do suspeito. Na sequência, os usuários foram abordados e com um deles foi encontrada uma porção de cocaína. Ele confirmou que realmente havia comprado a droga do citado traficante. Em ato contínuo, os policiais militares foram até a casa do suspeito e já na chegada flagraram ele tentando se desfazer das drogas, jogando os entorpecentes pela janela. Além do suspeito, estava na casa ainda sua esposa e sua filha de três anos. No quarto do casal, grande quantidade de maconha, cocaína e crack foram encontradas, além ainda de apetrechos utilizados pelo narcotráfico. No local, foram utilizados ainda os cães Lanetor, do cano do 2º Batalhão de Polícia Militar. Os PMs localizaram ainda pequenas porções de crack, maconha e embalagens plásticas prontas para o comércio. Ele, de 22 anos e a sua esposa de 21 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia de polícia local. Também foi acionado ainda o conselho tutelar para assistência à filha do casal. Está preso. Pronto, mais uma operação da Polícia Militar aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina para você, tá ok? Pronto, mais uma operação da Polícia Militar